Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, a todos nós, nossos familiares, nossos amigos, população de Angra, povo brasileiro. Declaro aberta a 23ª sessão ordinária do primeiro período do Legislativo, do ano de 2019, da 18ª Legislatura. Solicito ao vereador Flavinho, que assuma a primeira secretaria, e à vereadora Jane, que assuma a segunda secretaria, por gentileza. Solicito ao primeiro secretário, vereador Flavinho, que proceda a chamada nominal dos vereadores presentes. Bom dia a todos. Vereadores presentes, Canindé do Social, Claudinho, Dedé da Loteria, Flavinho Araújo, Jane Veiga, Jean, Camu Gama, Léu Marmoraria, Luciana Valverde, Tite Brasil. Solicito à segunda secretária, vereadora Jane, que proceda à leitura de um trecho bíblico. Por gentileza, em reverência a palavra do Senhor, possamos todos ficar de pé. Bom dia a todos. Vou ler aqui. Ingresso no templo. Salmo 23. Do Senhor é a terra e tudo que a enche, a redondeza da terra e todos seus habitadores, porque ele afundou sobre os mares e estabeleceu sobre os rios. Essas são as palavras do Senhor. Solicito à segunda secretária, vereadora Jane, que proceda à leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 14 do ciclo de 2019. Ata da vigésima segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2019, da vigésima legislatura, realizada no dia 14 de maio de 2019. Aos 14 dias de maio do ano de 2019, no plenário presidente Benedito Adelino, nesta cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Luiz Cláudio Pereira das Dores, Claudinho, teve início à vigésima segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2019. Às dez horas e um minuto, o presidente da casa declarou aberta a presente sessão, solicitando que o vereador Flavinho Araújo assumisse a segunda secretaria. O primeiro secretário, o vereador José Augusto, fez, a seguir, a leitura da lista de presença, na qual constava a frequência dos vereadores que seguem. Canidé do Social, Claudinho, Dedé da Loteria, Flavinho Araújo, Jane Veiga, Camu Gama, Luciana Valverde, Tite Brasil, e Zé Augusto. Na sequência, o vereador Flavinho Araújo fez a leitura de um texto bíblico e da ata da sessão anterior, realizada em 9 de 5 de 2019. Logo, sua excelência colocou a referida ata em discussão. Como não houve oradores, ela foi posta em votação, tendo sido aprovada. Dando sequência às atividades, o presidente Claudinho solicitou o primeiro secretário, o vereador Zé Augusto, que se fizesse a leitura das matérias constantes no expediente. Após essa leitura, o senhor presidente passou a chamar os vereadores que falariam pelo expediente. Flavinho Araújo, Tite Brasil, Zé Augusto, Candidato Social, Camu Gama, Luciana Valverde, Jane Veiga. Após as falas, o vereador Camu Gama solicitou a votação das matérias em bloco, o que foi aprovado. Colocou-se em votação o regime de urgência, o requerimento 185-2019, solicitado pelo vereador Zé Augusto, autor da matéria, que foi aprovado por oito votos. Em seguida, foi feita a recomposição de quórum. Passou-se, então, para a votação das matérias, tendo sido todas elas aprovadas. Não havendo mais nada a tratar, sua excelência deu por encerrada a presente sessão, designando a próxima para o dia 16 de 5 às 9 horas. Para constar, vou lavrar dessa ata que eu, Mônica Nóbriga dos Santos, agente administrativo, lotado na Secretaria de Legislação, redigi e digitei. São essas as que constam na ata, senhor presidente. Vou colocar em análise aqui a aprovação ou não da ata. Em discussão, é votação aberta. Volta, Tite. Jean, Camus. Aprovado por seis votos. Solicito primeiro ao secretário que proceda à leitura das matérias constantes do expediente a saber. Mensagem número 18 de 2019, projeto de lei número 15, barra 2019, projeto de lei objeto da mensagem número 18, barra 2019, que altera a lei municipal número 3.695, de 26 de setembro de 2017, da Outras Providências. Requerimento número 186, barra 2019, assinados pelos vereadores Claudinho, Canindé do Social, Dedé da Loteria, Flavinho Araújo, Jane Roseli Veiga, Camu Gama, Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, Marquinho Coelho, Sargento Timóteo, Tite Brasil e Zé Augusto, solicitando ao comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que disponibilize policiais militares 24 horas por dia no Hospital Geral da Japoíba. Matérias do vereador Canindé do Social. Indicação número 553, indicando ao prefeito municipal que interceda junto à empresa eletronuclear pelo fornecimento de um ônibus escolar gratuito nos dias letivos para atender os estudantes que residem no bairro Morro da Boa Vista e que estudam na escola municipal Inácio Doring, bairro Vila Histórica de Mambucaba. Indicação número 606, indicando ao prefeito municipal substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED nos postes da rua José Maria, bairro Vila Histórica de Mambucaba. Indicação número 1281, indicando ao prefeito municipal criação da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres em nosso município. Indicação número 1319, indicando ao prefeito municipal colocação de três postes com iluminação na rua Bela Vista, próximo à rádio, bairro Banqueta. Indicação número 1390, indicando ao prefeito municipal colocação de tela de proteção nos corredores da escola municipal Aurepirizagama, rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, BR-101, bairro Santa Rita do Bracuê. Matérias do vereador Claudinho. Indicação número 1482, indicando ao prefeito municipal o recapamento asfáltico da rua Marquês de Barbacena, no bairro Jacuacanga. Indicação número 1485, indicando ao prefeito municipal a pintura de faixa de pedestres da rua Ayrton Nogueira Pereira, em frente à rodoviária, no bairro Jacuacanga. Matérias do vereador da ideia da loteria. Requerimento número 190, solicitando a mesa diretora que seja justificada a sua ausência na sessão ordinária do dia 9 de maio de 2019. Indicação número 1301, indicando ao prefeito municipal a drenagem da rua B, no bairro Banqueta. Indicação número 1303, indicando ao prefeito municipal a construção de rede de saneamento e tratamento de esgoto na rua B, no bairro Banqueta. Indicação número 1305, indicando ao prefeito municipal a construção de rede de saneamento e tratamento de esgoto na rua Enóquio, bairro Banqueta. Indicação número 1311, indicando ao prefeito municipal a construção de rede de saneamento e tratamento de esgoto na rua Jardim Botânico, bairro Banqueta. Indicações do vereador Flavinho Araújo. Indicação número 1128, indicando ao prefeito municipal a extensão de rede elétrica com colocação de braços iluminárias e lâmpadas de LED na alameda dos Coribris, bairro Pontal. Indicação número 1249, indicando ao prefeito municipal o recapeamento asfáltico na rua Nilo Miguel dos Anjos, no bairro Frade. Indicação número 1297, indicando ao prefeito municipal a construção de uma praça recreativa com quadra poliesportiva na avenida Beira Mar, no bairro Santa Rita do Bracuí. Indicação número 1321, indicando ao prefeito municipal a realização de um estudo de viabilidade técnica para a construção de uma nova rede de esgoto na rua Avelino Custódio Correia, iniciando em frente ao número 258, no bairro Marinas. Indicação número 1332, indicando ao prefeito municipal o recapeamento asfáltico da rua Julieta Conceição Reis, em frente ao supermercado Tatais, no bairro Frade. Matérias do vereador Alíndio Sindicato. Indicação número 2632, indicando ao prefeito municipal a colocação de tela ao redor do campo futebol localizado na avenida Beira Mar, no bairro Santa Rita do Bracuí. Indicação número 3206, indicando ao prefeito municipal a drenagem e a pavimentação da travessa Tucano, localizada na rua da Limeira, no bairro Parque Mambucaba. Indicação número 555, indicando ao prefeito municipal a construção de galeria no valão da avenida Bom Jesus, próximo ao salão do Eudes, bairro Parque Belém. Indicação número 1286, indicando ao prefeito municipal a colocação de guarda-corpo em volta da academia ao ar livre na quadra O, fazenda Garatucaia, bairro Garatucaia. Indicação número 1347, indicando ao prefeito municipal o fechamento da rua do comércio ao sábado dos bairros centro. Matérias da vereadora Jane Veiga. Indicação número 1.403, indicando ao prefeito municipal a drenagem da Alameda dos Beija-Flores, bairro Pontal. Indicação número 1.404, indicando ao prefeito municipal a drenagem da Alameda dos Perdizes, bairro Pontal. Indicação número 1405, indicando ao prefeito municipal a drenagem da Alameda das Araras, bairro Pontal. Indicação número 1411, indicando ao prefeito municipal a drenagem e a pavimentação asfáltica da rua São Lucas, bairro Parque Belém. Indicação número 1450, indicando ao prefeito municipal a drenagem e a pavimentação asfáltica da rua Santo Onofre, bairro Parque Belém. Matéria do vereador Jean. Requerimento número 187, solicitando a mesa diretora, que seja justificada a sua ausência na sessão ordinária do dia 11 de abril de 2019. Indicação número 1363, indicando ao prefeito municipal a colocação do piso na entrada do posto de saúde, localizado na rua Comandante Silvio Trilho, no bairro Balneário. Indicação número 1364, indicando ao prefeito municipal a troca do portão principal do posto de saúde. Pessoal, só um comentinho aí. Garantir a fala do vereador, por gentileza. Localizado na rua Comandante Silvio Trilho, bairro Balneário. Indicação número 1476, indicando ao prefeito municipal a construção de uma academia ao ar livre em área e local a ser escolhido pela prefeitura, na praia de Bananal, bairro Bananal, Ilha Grande. Indicação número 1477, indicando ao prefeito municipal a instalação de um poste com braço iluminária no final da rua Diniz Teixeira da Cunha, conhecida como Rua do Renato Pipas, bairro Monçoaba. Matéria do vereador Camu. Requerimento número 188, solicitando a mesa diretora, que seja justificada a sua ausência na sessão ordinária do dia 25 de abril de 2019. Indicação número 1478, indicando ao prefeito municipal a construção de faixas elevadas de pedestres na rua São Francisco, no bairro Japuíba. Indicação número 1479, indicando ao prefeito municipal a reforma do calçamento da travessa São Francisco, no bairro Japuíba. Indicação número 1480, indicando ao prefeito municipal a capina na estrada do vereador Benedito Adelino, bairro Bonfim. Indicação número 1481, indicando ao prefeito municipal a construção de uma boca de lobo na rua Mizaiuri Caiano, em frente ao número 21, no bairro Japuíba. Matéria do vereador Lema Moraria. Requerimento número 189, solicitando a mesa diretora, que seja justificada a sua ausência na sessão ordinária do dia 30 de abril de 2019. Indicação número 129, indicando ao prefeito municipal a colocação de chuveiros na avenida Marquês de Leão, na Praia da Costerinha, onde tem aulas de hidroginástica, bairro São Bento. Indicação número 715, indicando ao prefeito municipal a colocação de grade de ferro para tampar as canaletas localizadas na rua Silva Jardim, esquina com a rua Maricá, no bairro Nova Angra. Indicação número 1057, indicando ao prefeito municipal o manilhamento do campo de futebol localizado na rodovia Procurador Aroldo Fernandes Duarte, BR-101, bairro Jacuacanga. Indicação número 1483, indicando ao prefeito municipal a reforma e ampliação do ESF da Aldeia Indígena, rua Beira Rio, bairro Bracuí. Matérias da vereadora Luciana Ferreira de Oliveira Valverde. Indicação número 1157, indicando ao prefeito municipal obras de drenagem com manilhas na estrada Clério João Penha Filho, após o ponto final de ônibus, depois do Poção, no bairro Banqueta. Indicação número 1227, indicando ao prefeito municipal a melhoria na rampa de entrada da creche municipal Maria José Clara Gomes de Oliveira, rua Irmã Irene, no bairro Camorim. Indicação número 1328, indicando ao prefeito municipal a realização de um estudo de viabilidade técnica para abertura de nova via pública que ligue a rua Maria José Rodrigues até a rua Doce Angra, no bairro Vilagem Jacuacanga. Indicação número 1331, indicando ao prefeito municipal obras de drenagem com manilhas na rua Maria da Glória Furtado, bairro Jacuacanga. Indicação número 1359, indicando ao prefeito municipal a reforma do abrigo de passageiros localizado em frente à rua Dona Judite, estrada da Caputera, bairro Caputera 2. Matérias do vereador Marquim Coelho. Indicação número 1460, indicando ao prefeito municipal a revitalização da iluminação pública da rua Das Canoas, no bairro Praia Vermelha. Indicação número 1464, indicando ao prefeito municipal a revitalização da iluminação pública na avenida A, bairro Praia Vermelha. Indicação número 1486, indicando ao prefeito municipal a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED nos portes da rua Marieta do Nascimento, no bairro Praia Vermelha. Matérias da vereadora Tite Brasil. Indicação número 12, indicando ao prefeito municipal a criação de um centro de reabilitação especializado em fonoaudiologia e psicologia, bairro Centro. Indicação número 32, indicando ao prefeito municipal a realização de um estudo de viabilidade técnica para a implantação de uma vaga para deficientes físicos na rua Luísa Silva, em frente ao número 316, no bairro Morro do Carmo. Indicação número 189, indicando ao prefeito municipal a implantação de aulas de zumba gratuitas para a comunidade no bairro Bonfim. Indicação número 1360, indicando ao prefeito municipal a desapropriação do imóvel onde funcionou o Juizado Especial Civil, localizado na avenida Albirante Júlio César de Noronha, em número 1, bairro Centro, para a criação da Casa das Artes. Indicação número 1484, indicando ao prefeito municipal a substituição de um pote situado na parte superior da Travessa Camélia, no bairro Morro do Abel. Matérias do vereador Zé Augusto. Indicação número 2950, indicando ao prefeito municipal a operação tapa-buraco na rua José de Andrade Sampaio, antiga Rua 12, no bairro Parque Mambucaba. Indicação número 2956, indicando ao prefeito municipal a operação tapa-buraco na rua 7 de abril, no bairro Parque Mambucaba. Indicação número 2957, indicando ao prefeito municipal a operação tapa-buraco na avenida Francisco Magalhães de Castro, no bairro Parque Mambucaba. Indicação número 2958, indicando ao prefeito municipal a pavimentação asfáltica da Travessa Emiliano, acesso pela Rua dos Bandeirantes, antiga Rua 34, bairro Parque Mambucaba. Indicação número 2971, indicando ao prefeito municipal a instalação de braços e luminárias no posto localizado no início da Travessa Emiliano, acesso pela Rua Bandeirantes, antiga Rua 34, bairro Parque Mambucaba. Ofício número 249, autor Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Descrição em resposta ao requerimento número 075, de autoria do vereador Zé Augusto. Ofício número 250, da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, em resposta ao requerimento número 117, de autoria do vereador Zé Augusto. E ofício número 293, da CCR e Barcas, em resposta ao requerimento número 39, de autoria do vereador Zé Augusto. Ofícios diversos. Ofício número 320, barra 2019, barra GP, autor Prefeito Municipal, descrição e encaminhamento em apenso da cópia do ofício número 041, barra RI, 2019, datado de 11 de abril de 2019, seus anexos referentes ao pedido de reconhecimento ex-judicial de uso campeão, cujo objeto refere-se ao imóvel situado na rua Lago Azul, no Parque Mambucá, Bangra dos Reis, requerido por José Luiz dos Santos Borges. Senhor presidente, são essas matérias constantes no expediente. Terminada a leitura do expediente, fica franqueada a palavra, senhores vereadores, por ordem de inscrição. Vereadora Tite. Senhor presidente, bom dia a todos. Gostaria de colocar em votação a minha saída. Vou ao hospital lá, que eu vou falar sobre o meu irmão lá. Ok, antes da vereadora Tite falar, vou colocar em votação o requerimento verbal do vereador do Carindé do Social. Em votação. Votação aberta. Vamos votar aí, povo do bem. Aprovado por nove votos. Vereadora Tite. Vereador Carindé, boa sorte lá. Precisada a gente, nós estamos aí. Está bom, amigo? Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Solicitar regime de urgência para o requerimento do presidente da Câmara, vereador Claudinho. 186? Requerimento número 186 de 2019. Nobre vereador Elinho. Você estava escalado para falar à minha frente e eu falei assim, tomara que eu fale primeiro que ele, para ele dar mais ênfase à minha fala. Eu falo rindo, eu falo sempre brincando, mas tem coisas sérias acontecendo dentro de Angra que, por vezes, a gente pensa que foge a nossa alçada, mas eu acho que se todos nós nos unirmos, isso não vai fugir, não. Então, para quem não sabe, no dia 3 de abril de 2019, foi publicado um decreto no Diário Oficial do Estado, extinguindo a função da Auditoria Fiscal da Receita Estadual daqui de Angra. Então, quer dizer, a nossa Auditoria Fiscal Regional é 0101, quer dizer, é a primeira do setor e atende a Paraty. Às vezes, a gente coloca Mangaratiba, talvez pouco, porque Mangaratiba é próxima a Itaguaí, mas a Ilha Grande, que é um distrito bem distante de nós e o próprio Parque Mambucaba também já é distante. Então, extinguindo a Auditoria da Receita Estadual aqui em Angra, as pessoas vão ter que ir a Itaguaí para fazer uma simples revisão, qualquer processo de revisão de valores junto à Receita Estadual, guia de recolhimento, taxas, parcelamentos de CMS, restituição de IPVA. Gente, o ano passado nós conseguimos segurar o Ministério do Trabalho aqui em Angra, porque a emissão de carteiras também iria para Itaguaí. Eu não sei o que Itaguaí tem tão de melhor que Angra dos Reis. Eu mandei zap para pessoas do governo do Estado, eu passei direto para o governador, porque a gente tem que ver a questão geográfica da nossa cidade. A nossa cidade, ela está muito distante daqui a Itaguaí, são 100 quilômetros. As cidades do norte, noroeste do Estado, elas são 20 quilômetros, 30 quilômetros, uma separada da outra. A nossa, não. Mangaratiba, Angra, Paraty, atende Rio Claro também, atende a Ilha Grande. Quer dizer, os contadores, contabilistas, advogados, os próprios contribuintes que precisem de tirar uma simples guia, vão ter que se reportar à cidade de Itaguaí para tirar. Então, eu peço a vocês, nobres vereadores, que me ajudem nessa, levantando essa causa, estou fazendo um requerimento junto ao governo do Estado, estou solicitando à prefeitura que peça, que reforce. Já encaminhei o WhatsApp ao prefeito, mas a gente tem que impedir a saída daqui, porque se a gente, a previsão é fechar no dia 27 de maio, ou seja, hoje é dia 16, são 11 dias. Se fechar, com certeza não abre mais. Então, quer dizer, foram dois ganhos que a nossa cidade teve, que foram a barreira fiscal, que também estava prevista para sair daqui no início do ano, e nós conseguimos manter. E foi o Ministério do Trabalho, que é a esfera federal, que nós também conseguimos manter. Então, vamos tentar, pelo menos, manter também a receita estadual aqui, porque é uma vergonha para a nossa cidade perder um órgão tão importante, e para a nossa população ter que tirar mais dinheiro do bolso para procurar uma cidade a 100 quilômetros de distância. Tite, Tite, só para colaborar um pouquinho, eu fiquei sabendo disso também semana passada. O vereador Rodrigo de Paraty me ligou pedindo ajuda, foi onde eu tive ciência dessa situação da fazenda estadual. Falei, inclusive, no mesmo dia também com o Fernando, ele já tinha ciência também da retirada do estado da nossa fazenda aqui. E o Anderson, que é o presidente do Conselho de Contabilidade, ele, inclusive, se botou à disposição, porque Paraty está fazendo um abaixo-assinado muito forte para encaminhar ao governo do estado. E o Anderson, que é o presidente do Conselho aqui em Angra, também se botou à disposição para somar e brigar para que a fazenda não saia daqui. Então, só para contribuir, que eu acho que a gente tem que ajudar o Anderson. Eu pedi até o Marcelo, meu chefe de gabinete, para procurar o Anderson. E, assim, eu fiquei sabendo semana passada, mas eu não acreditei, desculpe, mas eu não entrei no diário oficial para saber se era verdade. Quando foi, antes de ontem, me chegou a notícia, depois da sessão, eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui averiguar, eu falei, não podemos perder isso. Bom, vamos, falamos de coisas ruins, agora vamos falar de coisas boas, né? Eu, ontem, estive na escola Francisco de Assis de Oliveira Diniz, no sertão do Bracuí. Gente, é assim, é uma realidade, não vou dizer muito diferente, mas me lembrou muito a minha infância, quando a gente via... é uma escola quase que na roça, porque é no sertão do Bracuí, embora seja a próxima, alguns acharam distante demais, mas eu achei até próximo. Crianças maravilhosas, educadíssimas, curiosíssimas. Eu tenho certeza que a minha visita ontem, eu tenho muito a agradecer a Fabiana Lima, que foi quem me convidou, a Giza, diretora da escola, a Fabiana é professora, foi muitíssimo bem recebida pela Karina, professora, pela Flaviana, pela Márcia, pelas meninas da cozinha. Assim, a escola, são 163 alunos, são três salas de aula, funcionam em dois turnos, do pré ao quinto ano, e eu fiquei surpresa. É uma escola que demanda, eu fui lá ver o que precisava, tem diversos probleminhas, tenho certeza que de fácil solução, tem alguns mais difíceis, por exemplo, a escola não tem, é na beira do rio e não tem uma entrada própria. Utiliza uma servidão de alguém que doou o terreno anos atrás, então, quando chove, as crianças não podem chegar à escola sem ser pelo espaço. Bom, é meio que uma confusão, mas eu tenho certeza que, com boa vontade da Secretaria de Educação, com boa vontade do proprietário do terreno ao lado, que tem um campo de futebol que também não permite que as crianças usem, umas coisas bobas, mas tenho certeza que serão solucionadas. Então, agradeço muito de ter que ter alguns problemas, que falarei nas próximas sessões, quando forem se tornarem indicações. Agradeço muito a Fabiana por ter me feito o convite e a Gisa também. Ontem, eu fui ao teatro, que tinha um palestra sobre o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Por sinal, coincidentemente, a minha primeira indicação de hoje, que é a 012-2019, eu solicito a criação de um centro de reabilitação especializada em psicologia e fonoaudiologia. Por incrível que pareça, dentro do nosso gabinete, a maior demanda que existe, depois de emprego, que as pessoas chegam lá desesperadas procurando emprego, são pessoas desesperadas por conta de depressão, até mesmo depressão por falta de emprego. O autismo em Angra está em um índice muito elevado, então, as pessoas pedem apoio para os autistas. Suicídio, recentemente, nós perdemos uma adolescente por conta de suicídio. E é muito mais comum do que a gente imagina. A depressão na adolescência, muitos adolescentes deprimidos na nossa cidade. Então, eu participei ontem, porque, para falar de um assunto, eu gosto de ter propriedade dele. E ontem foi uma roda com a FAUC, que é a Associação dos Familiares e Amigos dos Usuários do CAPS. Então, tinham psicólogos, psiquiatra, o promotor público estava lá, os usuários, cada um dando o seu depoimento, todos falaram, todos, sem exceção. Cada um mostrou sua realidade. A gente conheceu um pouquinho mais, eu já fiz indicações no passado, porque foram dez profissionais da área psiquiátrica que saíram e não foram repostos. Então, já existe uma solicitação minha, se não me engano, de agosto de 2018, pedindo a reposição desse pessoal. Então, agora eu vou falar, secretário de Saúde, doutor Renan, por favor, preencha esse quadro, porque o que mais se chega aqui é a falta de psiquiatra na rede, a falta de psicólogo na rede. A nossa saúde está caminhando de vento em popa, e nos cabe aqui cobrar o que não está em funcionamento. Também recebi uma denúncia gravíssima, que eu tenho que averiguar, não vou falar aqui antes, mas de gente aqui em Angra que fica num isolamento total, coisa que não deve ser dessa forma, mas isso eu vou averiguar para falar numa outra sessão. Vou falar rapidinho aqui da minha indicação número 189, que eu sempre defendo a parte esportiva e preventiva à saúde, onde eu solicito aulas de zumba na comunidade do Bonfim. O Bonfim é um bairro bem próximo ao centro da cidade, tem uma mulherada enorme lá, disposta a fazer teatro, artesanato, dança, música, então, nos compete aqui a solicitação disso. E na finalização agora da minha fala, porque eu já excedi o meu tempo, eu vou parabenizar, eu gosto de parabenizar quando é uma coisa bem feita. Foi até uma indicação nossa, a gente sempre cobrando, quem caminhava ali pelo cais de Santa Luzia, pelo cais de turismo, ali via que estava apodrecido. Então, agora, a Bete Brito, da Secretaria de Parques e Jardins, fez um trabalho brilhante. Claro que eu espero que ainda tenha revitalização, que seja mais bonito, mas, pelo menos agora, a gente já está podendo caminhar no deck do cais de Santa Luzia. Então, parabéns a Bete Brito, parabéns à equipe, porque era uma obra esperada, obra do chão, quase ninguém vê, mas aquela ali você pode ter certeza que as pessoas que estão ali no dia a dia, que passam por ali, estão elogiando. Deixar, ontem foi o dia da família e o dia da assistente social. Deixar meus parabéns a eles, e mais especial ainda hoje, que é o dia do gari, que é uma atividade fim, que muitos não reconhecem, mas, se a gente tem uma cidade limpa e organizada, é graças aos garis. Muito obrigada. Vereador Elinho, por gentileza. É uma delas, são duas. Uma fez o contigo, vai sair, saiu, e a senhora subiu em regime de urgência mesmo. Obrigado. 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 Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Tite Brasil, vereadora Jane Veiga, vereadora Luciana Valverde, plenário que nos assiste aqui, nossos assessores, cidadão que está nos assistindo em sua casa. Senhor presidente, antes de começar a minha fala em duas matérias aqui, eu queria pedir regime de urgência no projeto de lei número 15, barra 2019, do governo municipal. Também queria lembrar que sábado agora, dia 11, 11 horas da manhã, vai estar tendo a inauguração de uma quadra lá na Praia Vermelha, uma indicação do nobre vereador Flavinho, que o governo atendeu, e quem ganha com isso é a comunidade dali daquela região. Está de parabéns, vereador Flavinho, e de parabéns o governo Fernando Jordão, realizando aí as indicações de vereadores e atendendo a população de Angra dos Reis. Isso que é o mais importante. Senhor presidente, a vereadora Tite tocou num assunto importante, que Angra dos Reis tem perdido vários órgãos importantes aqui para o nosso munícipe. E nós temos um problema sério também ali no IML, com os peritos criminais e os legistas. Há pouco tempo aí, nós perdemos aí três peritos criminais que tiraram aqui de Angra dos Reis, não é isso? E nós temos já dificuldade, já tem um perito criminal que quando fica de plantão é um só para atender. Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba e Rio Claro. Olha a dificuldade que nós temos aqui em Angra. Então, eu acho que nós temos que movimentar aqui o Legislativo, o Executivo, conversar com o Governo do Estado para nós revermos essa situação, porque nós não podemos perder para Itaguaí, nada contra eles, nada. Mas nós não podemos ver Itaguaí com esses órgãos atendendo a população e nós só perdendo aqui em Angra dos Reis. Então, acho que nós temos que fazer esse trabalho aí junto com o Executivo e para o Governo do Estado e pedir para voltar esses órgãos e voltar esses peritos aqui para Angra dos Reis. Nós temos dificuldade, tem um perito só, um perito legista para atender lá dentro do IML e nós temos aí uma demanda. Por quê? Porque tiraram três peritos, vereadora Tite, aqui, criminais, levaram e não repuseram. Tiraram de Angra e não repuseram. Eu acho que essa luta é de todos aqui, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário para podermos cobrar o nosso Governador do Estado. Outra demanda que eu queria falar aqui, porque nosso município, nós perdemos muitos postos de trabalho. Nós sabemos disso, até porque eu tenho falado desde o meu primeiro mandato, desde janeiro, primeiro de janeiro de 2013, até hoje, eu tenho sempre vindo à tribuna e levantado essa questão do trabalho aqui, da geração de emprego e renda e que o município de Angra dos Reis, infelizmente, sempre ficou dependente da Brasfels, do Porto de Angra, da usina nuclear, quando começaram a fazer, não é isso? Então, e ali do terminal da Petrobras. E não se investiram mais, não trouxeram novas empresas aqui para Angra dos Reis, porque ficaram só dependendo desses empregos. É lógico que o Brasfels, hoje, o estaleiro, o setor naval aberto em Angra dos Reis, gera ali, diretamente, 12 mil empregos. Se tiver obra no pátio, porque o Brasfels, hoje, o estaleiro, ele é o maior da América Latina, é o melhor em mão de obra, é o melhor equipado e nós temos capacidade para pegar todas as obras que a Petrobras precisa e que o nosso país precisa. Diga-se de passagem que o Brasil se tornou autossuficiente devido à mão de obra qualificada que nós temos aqui em Angra dos Reis do Metalúrgico, junto com os equipamentos colocados aqui no estaleiro. E, pensando nisso, essa semana nós recebemos um convite, há bastante tempo que a gente tem falado com alguns deputados, eu, vereador Jean, vereador Léo, tivemos no Rio de Janeiro na terça-feira, até não tivemos aqui na sessão, por isso que nós estávamos ausentes, nós procuramos ali na LERJ alguns deputados, fomos na sala no gabinete do Gustavo Tutuca, nos atendeu muito bem, fomos também no gabinete do Marcelo Seudino, nos atendeu muito bem, quero aqui agradecer o Gustavo Tutuca, o Marcelo Seudino, até porque, vereadora Luciana Valverde, na gestão passada, na legislatura passada, na LERJ, foi criado, não é isso, uma frente parlamentar para discutir o setor naval. e discutimos, fizemos várias audiências públicas, fizemos audiência pública em Angra dos Ex, fizemos umas três audiências públicas aqui, fizemos audiência pública lá na LERJ também, agora, parou, nós temos que movimentar isso, e a Câmara, nós temos que fazer isso, a Tite, a vereadora Tite, tem me falado bastante sobre essa questão, de nós buscarmos isso, até porque eu sou do setor naval, sou empregado ainda da Brasfels, minha carteira é assinada lá no estaleiro, eu entrei lá em 1983, sou empregado até hoje, então, a minha vida toda foi no estaleiro, e eu conheço do setor, já fiz várias discussões no setor, e nós temos que levantar essa bandeira, nós temos duas obras ali, Viradoléo, e eu falei isso para o deputado Gustavo Tutuca, falei para o deputado do Marcelo Seudino, que nós temos duas obras aqui, que corremos o risco de acontecer com essas obras o que aconteceu lá em Pernambuco, lá em Pernambuco tinha uma obra com quase 60% dela pronta, mais de não sei quantas mil horas de homens trabalhada, sabe o que fizeram com a obra? Ela estava no dique seco, cortaram ela e venderam como sucata, isso nós não podemos deixar acontecer em Angra dos Reis, como pode um país que tem um celeiro de metalúrgico qualificado, um setor naval que é o Rio de Janeiro, que é o berçário do setor naval, nós não podemos deixar um país com tanto desempregado, 12 milhões de desempregados e deixar ir para corte para vender como sucata uma obra com quase 60% pronta, é realmente mostrar que nós não temos uma política para o emprego no nosso país e esse corte houve foi no governo passado, não foi agora não, então, aqui em Angra dos Reis todos sabem, todos os vereadores aqui desta casa sabem, todos os moradores de Angra dos Reis sabem, porque nós já estamos falando isso repetidamente, sempre que nós podemos, tem um sindicato metalúrgico que tem falado isso, tem a frente ali também da fundação, dos trabalhadores que tem falado isso, nós temos duas obras, duas obras no estaleiro, uma com 95% pronta, a outra com 75% pronta, porque quando foi feito esse projeto da Sete Brasil, quando fizeram a empresa Sete Brasil, foi feita dentro da Petrobras, eu ali estava como um sindicalista e fui contra a criação da Sete Brasil, porque eu sabia que era um golpe que ia andar no nosso país e nos trabalhadores, eu estava no caminhão de som, no microfone, contra, contra fazer a Sete Brasil, como é que me faz uma empresa dentro da Petrobras, dentro de uma instituição igual a Petrobras, faz-se uma empresa, monta-se uma empresa e a Petrobras fica com 10% e 90% dá para banqueiro, alguma coisa tem de errado nisso, e ali nós denunciamos isso e não conseguimos, está aí, o que aconteceu, me fala qual é a obra da Sete Brasil que saiu, que está navegando, nenhuma, e o único estaleiro que conseguiu ainda fazer até 95%, deixar duas obras quase prontas, foi o estaleiro Brasfel, e vocês sabem, os vereadores de repente não sabem, sabe qual é o prejuízo que o estaleiro Brasfel está tendo nessas duas obras? mais de 2 bilhões, porque fizeram e não pagaram, a Brasfel investiu e a Sete Brasil não pagou e por isso que ela está parada ali, então tem um embrólio, tem um embrólio jurídico, tem, mas ali é mais posição política do que jurídica, então nós desta casa que temos aqui bastante metalúrgica em Angra dos Reis, que é o berço do setor naval aqui nessa região da Costa Verde, é Angra dos Reis, nós temos aí mais de 15 mil trabalhadores metalúrgicos que estão desempregados em Angra dos Reis, nós temos esse dever e essa obrigação, vereador Flavinho, de levar para a Lerge, sim, levar para Brasília, lá para a Câmara Federal, essa discussão, voltar sim com a frente parlamentar do setor naval e discutir e levar lá para o presidente da República, porque não dá para nós ficarmos olhando duas obras dessa com 95% pronta ali e não terminar essa obra. Aí realmente é mostrar para o mundo que esse país não é sério, é mostrar para o mundo que nós temos ali como botar trabalhadores cair com esse índice de 12 milhões de desempregados. Só essas duas obras, vereador Léo, se iniciar, se iniciar a semana que vem, daqui uma semana nós temos 3 mil empregos direto só nessas duas obras. Você sabe o que isso representa para a Angra dos Reis? 3 mil empregos direto no estaleiro, isso corresponde 12 mil empregos indireto aqui no comércio em Angra dos Reis. Aí nós estamos falando em 15 mil empregos. Então é essa demanda que nós temos que abraçar, é a demanda de geração de emprego. Então eu peço aqui os nobres vereadores, vereadora Tite tem sempre me procurado para nós discutirmos isso, os demais vereadores também têm se atentado para isso, então nós temos que ir para o Rio de Janeiro como nós fizemos essa semana, Gustavo Tutuca gostou da ideia, abraçou a ideia, o Marcelo Seudino também gostou da ideia, abraçou a ideia e nós temos essa casa aqui, o dever e a obrigação de cobrar os deputados do Rio de Janeiro e da Câmara Federal para nós botarmos essa obra para navegar, para gerar emprego e realmente manter o nosso país autossuficiente no petróleo. Fico por aqui, senhor presidente. Com a palavra o vereador Camus Gama. Bom dia, presidente, vereadora, mesa, a plenária, o meu amigo aí, o pastor Oziel, ali do Promorá, um grande representante lá, um líder comunitário, uma pessoa que está sempre preocupada com o bem-estar do próximo, por isso tem lá um trabalho evangélico, está tentando tirar essa juventude do desvio de ser um bom cidadão, meu amigo Sozeiro também, todos que aqui se encontram. Bom dia para vocês. falar aqui sobre a minha indicação, indico ao prefeito municipal a faixa elevada de pedestre ali na rua São Francisco, bairro Japuíba. Tivemos tido bastante acidente ali e essa faixa, ela realmente faz a diferença, além de visualizar os motoristas que são desatentos ao pedestre, o pedestre também tem uma faixinha ali boa para poder, com mais segurança, poder trafegar nesses lugares. O Zair dá parabéns ao nosso vereador aí, o Elinho, junto com a Tite, com certeza os 14 vereadores somam também, junto contigo, Elinho e Tite, nessa causa aí que é nossa também. Eu tenho também um projeto aí de desenvolvimento de gerar mais emprego dentro do nosso município com o turismo, eu estou com uma ideia aí, logo, logo, vou trazer esse projeto, com certeza, espero aí também poder contar com o apoio de todos vocês. Tem uma área nossa aqui dentro do município que não está sendo usada, ela trazia, fazia a economia do nosso município também gerar, mas hoje, por falta de investimento do governo federal, ela foi desativada, eu estou com um projeto bom, vou trazer para essa casa para que a gente possa botar em votação e trazer mais recursos financeiros para o nosso turismo e, com isso, com certeza, o desenvolvimento vai seguir. Vou aqui estar falando de uma coisa interessante que semana passada, desculpa, na plenária passada, o nobre vereador veio questionar sobre a atuação do nosso prefeito. prefeito. Por descaso, porque a nossa cidade está sempre embaixo d'água. Eu vou falar para a nossa população que, na verdade, como eu falei da outra, quem comanda a natureza é Deus. Infelizmente, nós estamos aí sem perceber, mas já sabemos da nossa responsabilidade, estamos atuando aí dentro desse clima que hoje nós estamos o culpado, o clima está totalmente errado, então chove muito, às vezes seca muito, mas falar para ele que logo assim, na terça-feira, não, na quarta-feira, de manhã cedo teve uma previsão do tempo e o nosso município foi o que mais recebeu quantidade de água e todos os municípios e principalmente a capital ficaram debaixo d'água. É só para lembrar que o nosso trabalho tem ficado bom, só que, infelizmente, você tem uma ideia, nesse dia, Niterói, Petrópolis, Cabo Frio, Campos, ficaram debaixo d'água e o nosso município teve uma quantidade muito maior de água, tivemos 55 milímetros de água, os outros 40, 45. Então, falar para o vereador e também o povo que sempre está ouvindo e recebe umas informações que, muitas das vezes, não é tão verídica assim, é tão verdade, igual ele botou. Eu tenho trabalhado junto com o governo, eu tenho pedido e as coisas têm funcionado. Só deixar esse recado, que, muitas das vezes, que se fala, nem tudo é verdade. Temos que verificar, saber da real informação. Está bom? Estamos aí, trabalhando, e precisar de mim, estou sempre à disposição de todos. Como eu sempre falei, não sou vereador do voto, sou vereador do município, atendo a todos. Uma boa tarde para todos, que Deus abençoe, venha o final de semana aí, que Deus venha cuidar cada dia mais do nosso município, trazendo paz e alegria. Muito obrigado. Algum vereador mais vai fazer uso da palavra? Obrigado. 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 Bom, só para poder, dar uma satisfação para a população, que esse é o nosso papel, hoje a reunião, a gente, todos os vereadores aqui, nós queremos nos justificar e pedir desculpa às pessoas que estão nos assistindo, às pessoas que estão aqui, que a sessão hoje começou um pouco mais tarde, que nós estávamos discutindo lá embaixo, todos os vereadores presentes, um assunto, uma matéria que é de grande interesse à população. E, com responsabilidade, nós temos que cuidar da nossa sociedade, da população angrense. Então, realmente, a sessão hoje demorou um pouco mais, por conta da própria discussão de um assunto importante, que, inclusive, a matéria nem entrou hoje, porque precisa fazer alguns ajustes, entendeu, pessoal? Então, é uma satisfação que a gente está dando para a população, para vocês que estão aqui, em nome do respeito que nós temos por vocês. Não havendo mais oradores pelo expediente, colocarei em discussão e votação os requerimentos verbais que solicitaram o regime de urgência. Em discussão única, o requerimento verbal de autoria do vereador Aline do Sindicato, que solicitou o regime de urgência especial para o projeto de lei nº 15, barra 2019, objeto da mensagem 18, barra 2019. Em discussão, não havendo oradoras, votação aberta. vereador Jean. Já votou, vereador? Dedé da loteria. Aprovado por nove votos. Em discussão única, o requerimento verbal de autoria da vereadora Tite Brasil, que solicitou o regime de urgência para o requerimento nº 186, barra 2019. Em discussão, não havendo oradoras, votação aberta. Dede, aprovado por nove votos. Bom, vamos suspender a sessão agora pelo período de uns cinco minutos, mais ou menos, para a confecção de pareceres. bom, estamos de volta. Fazer a solicitação aqui da recomposição de coro. Pessoal, vamos prestar atenção aí, povo do bem. Votar a matéria em bloco, fazê-lo, por favor. Colocar em votação o requerimento verbal do vereador Camus. Em votação, em discussão, votação aberta. deixe-me estar lá no chão. O que tem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tite, por favor. Jean. Aprovado por nove votos. Em primeira discussão, o parecer nº 81, barra 2019, da Comissão de Justiça e o parecer nº 82, barra 2019, da Comissão de Finanças, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei nº 15, barra 2019, objeto de mensagem nº 18, barra 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei Municipal nº 3.695, de 26 de setembro de 2017, e da Outras Providências. Em discussão, nove oradores, votação aberta. Aprovado por nove votos. Em discussão única, o requerimento nº 186, barra 2019, de autoria dos vereadores Claudinho, Canindé do Social, Dedé da Loteria, Flavinho Araújo, Jane e Roseli Veiga, Camu, Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, Marquinhos Coelho, Sargento Timóteo, Tite Brasil e Zé Augusto, solicitando ao comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que disponibilize policiais militares 24 horas por dia no Hospital Geral da Japoíba. Em discussão, nove oradores, votação aberta. Vereador Jean. Vereadora Tite. Vereador Léo. Aprovado por nove votos. Em discussão única, o parecer nº 60, barra 2019, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do ofício executivo nº 992, barra 2018, de autoria do prefeito municipal, encaminhando em apenso cópia do ofício nº 290, barra 2018, RGI, e seus anexos referente à ação de uso do capião, cujo objeto refere-se ao imóvel situado na Rua Divinéia, nº 25, Japoíba, Angra dos Reis e Rio de Janeiro, requerido por G. Sinaldo de Aragão Santana e Rosana Alves Pinheiro Santana. Em discussão única, o parecer nº 61, barra 2019, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do ofício executivo nº 25, barra 2019, de autoria do prefeito municipal, encaminhando em apenso cópia do memorando nº 002, barra 2019, da Procuradoria-Geral do Município, datado em 11 de janeiro de 2019, seus anexos do ofício nº 04, barra 2019, RGI, referente à ação de uso do capião, cujo objeto refere-se ao imóvel situado na Rua Projetada 6, Antiga, Angra, Getulândia, nº 7, Ponta 2, Zubais, Angra dos Reis e Rio de Janeiro, requerido por Cláudio de Oliveira Barros. Em discussão única, o parecer nº 62, barra 2019, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do ofício executivo nº 1000, barra 2018, de autoria do prefeito municipal, encaminhando em apenso cópia do ofício nº 329, barra 2018, RGI, e seus anexos referente à ação de uso do capião, cujo objeto refere-se ao imóvel situado na Rua Francelino Alves de Lima, Japoíba, 2º Distrito, Angra dos Reis e Rio de Janeiro, cadastrado na Prefeitura, sob o nº 02.018.053.1010.001, requerido por Henrique Narderi Rosa e Neuza Terezinha Narderi Rosa. Em discussão única, o parecer nº 63, barra 2019, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do ofício executivo nº 999, barra 2018, de autoria do prefeito municipal, encaminhando em apenso cópia da comunicação interna nº 287, barra 2018, RGI, e seus anexos referente ao processo nº 7.180, traço 68, de 2014, referente à ação de uso do capião, cujo objeto refere-se ao imóvel situado na Fazenda Japoíba, 2º Distrito, Angra dos Reis, requerido por Mauro Sérgio Guimarães, Tristão e Silva Helena Marques Tristão. Em discussão única, o parecer nº 64, barra 2019, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do ofício executivo nº 1002, barra 2018, de autoria do prefeito municipal, encaminhando em apenso cópia do ofício nº 329, barra 2018, e seus anexos, referente à ação de uso do capião, cujo objeto refere-se ao imóvel situado na Rua Francelino de Alves de Lima, na Japoíba, 2º Distrito, Angra dos Reis, cadastrado na Prefeitura, sob o nº 02180205001, requerido por Henrique Nardelli Rosa e Neuza Terezinha Nardelli Rosa. Em discussão única, o parecer nº 65, barra 2019, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do ofício executivo nº 115, barra 2019, de autoria do prefeito municipal, encaminhando em apenso cópia do ofício nº 015, barra 2018, datado de 18 de janeiro de 2019, e seus anexos, referente à ação de uso do capião, cujo objeto refere-se ao imóvel situado na localidade do Bracuí, 2º Distrito deste município, na altura do quilômetro 504, da rodovia Rio Santos, antigo quilômetro 114, Angra dos Reis, requerido por Vagna Cristina Souza Fortunato e Cláudia Moreira do Nascimento. Em discussão única, o parecer nº 66, barra 2019, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do ofício executivo nº 1132, barra 2018, de autoria do prefeito municipal, encaminhando em apenso cópia do memorando nº 103, barra 2018, da Procuradoria Geral do Município, e seus anexos, referente à ação de uso do capião, cujo objeto refere-se ao imóvel situado na Serra d'Água dos Reis, requerido por Marcelo Almeida da Silva. Em discussão única, o parecer nº 67, barra 2019, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do ofício executivo nº 125, barra 2019, de autoria do prefeito municipal, encaminhando em apenso cópia do memorando nº 125, barra 2019, da Procuradoria Geral do Município, datado de 13 de fevereiro de 2019, e seus anexos, referente à ação de uso do capião extraordinário nº 7358, 12 de 2017, cujo objeto refere-se ao imóvel situado na Rua do Areal nº 670, Parque QF, lote 10, Parque Mambucá, Bangra dos Reis, requerido por João Batista dos Santos, Carreira e Maria Luísa Miranda. Em discussão única, o parecer nº 68, barra 2019, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do ofício executivo nº 185, barra 2019, de autoria do prefeito municipal, encaminhando em apenso cópia do memorando nº 22, barra 2019, da Procuradoria Geral do Município, datado de 20 de março de 2019, seus anexos, referente ao processo judicial nº 4983, 43, de 2014, referente à ação de uso do capião, cujo objeto refere-se ao imóvel situado na Alameda Leonardo Cortese, nº 81, Nova Angra, dos Reis, requerido por Josias Peçanha de Abreu. Em discussão única, o parecer nº 69, de 2019, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do executivo do ofício executivo nº 24, barra 2019, de autoria do prefeito municipal, encaminhando em apenso cópia do processo administrativo e seus anexos, referente ao processo judicial nº 7530, 56, de 2014, referente à ação de uso do capião, cujo objeto refere-se ao imóvel situado na Rua da Limeira, nº 680, Antiga Rua, 36, nº 1, Parque Mambucaba, Angra dos Reis, requerido por Joanita da Silva. Joanita da Silva. Não dá para ler o outro. Em discussão, nove oradoras, votação aberta. Foi? Viradora Tite. Aprovado por nove votos. Em discussão, o único requerimento nº 174, barra 2019, de autoria da vereadora Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, solicitando à mesa diretora que seja justificada sua ausência em sessão ordinária, dia 30 de abril de 2019. Em discussão, o único requerimento nº 177, barra 2019, de autoria da vereadora Jane Rosari Veiga, solicitando à empresa de telefonia Oi, que informe o motivo da retirada dos orelhões próximo ao bar e restaurante Marisol, na estrada do vereador Benedito Aderino, no bairro Retiro. Em discussão, o único requerimento nº 181, barra 2019, de autoria do vereador Jean, solicitando à mesa diretora que seja justificada sua ausência na sessão ordinária, dia 9 de abril de 2019. Em discussão, nove oradoras, votação aberta. Em discussão, nove oradoras, votação aberta. Vamos lá, pessoal. Votação, por favor. O que está faltando aí? O que está faltando aí? O vereador Elinho, votar, por favor. Aprovado por nove votos. Em primeira discussão, parecer número 73, barra 2019, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 03, barra 2019, de autoria da vereadora Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, que estabelece diretrizes para a política municipal de transparência da administração pública e do processo orçamentário e das outras providências. Em discussão, nove honoradores. Votação aberta. Aprovado por nove votos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, a ser realizado no dia 21 de maio do corrente ano, às nove horas, no plenário. Presidente Benedito Adelino. Boa tarde. Fiquem todos com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.